Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês um dos bichos mais assassinos, mais terríveis do Ark. É, a chatina cara, mano, é uma lesma assassina, filha da mãe, louquinha para matar todo mundo. De nojo. Mano, você é louco velho. Mano, estamos aqui com o Ark Survival, não, no caso o Ark Dino Evolved galera. E hoje estamos jogando com a chatina, só que hoje eu vou fazer dois gameplays, pelo menos dos herbívoros, porque os herbívoros em si, eles são herbívoros, não tem tanta ação. Tudo é velho. Eu acho que dá para a gente... Mano, vamos ver o que ela faz. Se eu apertar o C, ela entra dentro do casulinho dela e pronto, acabou, fica ali, de boa. Deixa eu abrir o inventário dela aqui. Vamos já tacar uma vidinha aqui. Vamos colocar velocidade nessa bagaça aqui para ver como é que é. Olha, a saúde regenera sozinha, cara. Você entrou no casulo, ela regenera sozinha, né, no caso da casca. Não faz nada, cara. Estou apertando os botões para bater. Ela não bate, não faz bosta nenhuma. Você faz alguma coisa, cara? Vamos ver aqui. Chega aí, eu vou matar esse Dodô agora, na base. Chega aí, Dodô. Não alcança o Dodô, cara. Chega aí, Dodô. Mano, não é de brincadeira, cara. Olha lá, Dodô. Não consigo pegar o Dodô, cara. Meu Deus do céu, velho. Que bicho besta. Vamos jogar, vamos ver, vamos ver. Chega aí, Dodô, pelo amor de Deus. Deixa eu... Mano, eu estou apertando tudo quanto é tipo de botão aqui, não faz nada. Não faz nada, ó. Está vendo, ó? Estou apertando o botão de pancada de... Não faz nada, cara. Prendeu ainda... Prendeu na árvore. Prendeu... Olha lá. Consegue voar em cima da árvore, cara. Que isso, velho. Que isso, Joe. E é um barulho nojento, cara, que ela faz quando está andando, cara. E não tem velocidade, não, cara. Vamos ver se tem velocidade aqui. Vamos aumentar a velocidade aqui para ver. Imagina uma lesma no... Virado Jiraiya. Só... Só no... 420 por hora. Mano. Caraca, velho. É muito lerdo, cara. Vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma de louco, cara. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu só fazer aqui um... Um códigozinho aqui para nós. É... Como é que é? É Jive... Não, como é que é? É Jive... 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 Ou é a D... 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 Experiência... Experi... E... É isso? Não, não é, cara. Não é, não é, não é isso. Não é isso. Eu vou deixar sem coisa mesmo. Mano. Você é louco, velho. O bagulho aqui, ó. O bagulho vai andando aqui, ó. Mano, vamos respawnar num lugar diferente aqui. Vamos ver. Vamos respawnar num lugar diferente aqui, que aqui não tá legal, não. Vamos ver aqui. Vamos aqui. Vamos ver. Mano, não tem o que fazer com esse Dino, cara. Não tem o que fazer. Bom, eu vou trocar. Vou trocar, vamos trocar. Pra trocar, você vem aqui, ó. Encharge Dino. Tá? Depois que você instalou o mod. Aí você vem aqui em Create New Dino. Vamos nos herbívoros, como eu já tava fazendo. Temos, ó. O Brontossauro. Dudu. Rola a bosta. Quentrossauros, ó. No caso. Também é um... Um Dino bem bacana pra gente tá... Pegando. Tem, ó. O outro aqui. Tem o Pac. É o Pac, cara. Eu acho que dá pra gente desmaiar uns bichos aqui. Vamos ver aqui onde é que dá pra nós nascer aqui. Vamos nascer aqui pra baixo aqui, então. Vamos lá. Create New Dino. Boa. Já estamos aqui com a nossa Pac. Caraca, velho. Olha só. Olha só. Parrodona, hein. Show de bola, cara. Agora nós vamos... Vamos ver qual é que é, cara. E a velocidade é isso aí, mano. Vamos ver isso aqui. Ah, ela dá uma... Uma ajeitada ali. Você vai onde você quer. Tá bom, cara. Tá bom, tá bom, tá bom. Chega. Caraca, velho. Que cabeçada, hein. Vamos ver qual é que é. Vamos aumentar o dano aqui. Vamos ver se a gente desmaia algum bicho. Cadê, 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 cadê? Cadê o dano de combate? Vamos lá. Vamos ver se a gente acha algum Dino aqui. E a estamina também é uma... Bela porcaria. Mas vamos lá. Vamos pegar aqui. Pegar uma frutinha, né. E... Ó, já estamos. Já estamos. Vamos colocar aqui dano de combate. Vamos ver se a gente acha algum Bino aqui. Vamos colocar em primeira pessoa. Vamos ver qual é que é. A estamina também vai embora rapidinho, cara. Dá uma olhada aqui na situação. Vamos ver se a gente acha algum Dino aqui. Ah, mano. Eu não vou. Vou dar uma cabeçada aqui mesmo. Será? Vai, cara. Ixi, a estamina, cara. Sem estamina não vai. Aí eu vou naquele... Eu vou naquele bicho aqui. Novi Raptor. Novi Raptor não. É um Dilo, né. Ó o Dilo aqui. Ah, o Dilo vai tomar uma cabeçada no pé do cu. Ha! Toma a cabeçada. Toma! 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 Olé! Vai lá, vai lá. Vamos ver qual é que é. Cheguei. Pera aí, cara. Vou tentar dar uma cabeçada no C. Só para ver qual é que é essa. Aí, ó. Tá na reta. Toma! Hã? Eu tenho que apertar o botão? É isso? Hã? Será que desmaia, cara? Vai, dá a cabeçada aí. Eu vou desmaiar, cara. Eu vou desmaiar. Ah, eu vou desmaiar, cara. Eu vou desmaiar, eu vou morrer, cara. Vou desmaiar, eu vou morrer. Olha lá, olha lá. Começou a fugir, cara. Começou a fugir. É com nós, é com nós. Começou a fugir quer dizer que está desmaiando, mano. Começou a fugir quer dizer que está desmaiando. Corre aqui, cara. Isso, vem aqui. Vem aqui para nós. Vem aqui, chega aí. Ah, essa cabeçada aqui deve ser potente, mano. Volta aqui, cara. Está com medinho, olha lá, vagabundo. Está com medinho, né? Está com medinho, né? Toma. Está com medinho, né? Toma. Ó, vamos correr atrás dele. Corre aí, cara. Mano, você é louco. Vamos lá, vamos lá. Ah, a cabeçada do creminhão. Toma. Eita, lasqueira. Toma. Ah, mano, está com medo de tomar no pé do rabo, né, mano? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eita, tiozão. Tomou, hein? Tomou que até roncou, hein? Tomou que até roncou, hein? Cadê? Cadê? Olha lá, fugiu. Mano, vamos colocar a estamina nessa bagaça aqui, que essa estamina aqui não está... Aí, agora sim. Agora temos estamina. Agora temos estamina. Estamina aqui para ser feliz. Deixa eu ver aqui. Caraca, velho. Olha lá, ele fugiu. Fugiu bonito, mano. Ah, chega aí, cara. Olha lá, desmaiou, cara. Desmaiei, mano. Desmaiou o dilo, cara. Olha, level 130, cara. Toma no pé da orelha. Toma no pé do zói, cara. A gente desmaia mesmo, mano. Aqui com nós é assim. Mano, aqui dá para você fazer de tudo, velho. Vamos ver se a gente acha mais algum dino aí para a gente estar zoando, alguma coisa do gênero. Mano, essa cabeçada aqui é... O que é isso? O barulho. Ah, é eu mesmo, cara. Olha, já está com medo, né, metralha? Está querendo fugir, né, metralha? Você é louco, velho. Vamos lá. Mano, eu estou quase pegando no próximo vídeo, trazendo já um carnívoro para a gente já ver qual é que é, mano. Porque, não, você não está ligado da cena. Mano, vamos deixar a estamina render aqui. Vamos dar aquela cabeçada mortal aqui no strike. Só para ver se desmaia em uma só, mano. Se não desmaia em uma só, pelo menos eu garanto uma coisa, mano. Que vai deixar o bichão tordoado. Chega aí. É aqui, ó. É aqui, ó. Não foi? Poxa, mano. Olha lá, não vai. Olha lá, mano. Ah, agora foi. Eita. Toma. Toma. Ai, meu Deus do céu. Vou morrer. Ai, vou morrer. Vou morrer, treta. Ah, morri. Morri. Morri, cramunhão. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like. A gente vai continuar aí jogando aí com os dinos, né? Espero que vocês curtam essa nova série, esse novo formato de vídeo. Por enquanto, nada oficial. Apenas um mod. Mas, quem sabe, aí logo, logo vem o primal, né? Aí sim. Aí vai ficar top mesmo. Porque daí vai ter os recursos. Vai ter forma de sobrevivência e tal. Bem bacana isso daí. Então, tamo junto. É nóis. Valeu. Metagame com mais vídeos pra vocês.